Meu irmão, meu irmão, eu achei um cara que entrei na Arte Marciais, ele tá bem ali. Onde é que você conseguiu essa amarradura? Grande presente. Dá uma aí. Ah, ele falou pra mim dar um peitoral pra você e a bota também. Ah, mas e aí, tá afim de treinar Arte Marciais? Sim, sim. Vamos lá. Ô, senhor, qual vai ser o nosso primeiro terreno? Vocês vão no outro lado da cidade, vão na floresta e pegam madeira e tragam até mim. Tá bom, senhor? Foi o que eu fiz, peguei madeira. Eu sei, mas eu vou lá. Deixa a mão vermelha. Aí, zumbi. Zumbi? Mata. Cuidado, irmão. Desculpa, irmão. Ô, lá, lá. Ô, senhor, eu não tenho nada. Vai, vamos juntar. Pegou essa armadura do zumbi, né? É. Vai, vamos juntar pra acabar tudo. Na boca, eu sou tudo. Eu sei. Então, vamos lá. Fazer a missão que o professor disse. Pegar madeira. Ah, não, não quero entrar nessa coisa gelada, não. Vai, aproveita que a armadura protege. Ah, a armadura não tá deixando nenhuma água gelada. Verdade. Que bom. Vai, vamos lá. Pegar a madeira. Ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, isso dói a mão. O que? Pegar madeira. Não é mesmo. Agora eu tô quebrando com o galho. Melhorou. Ai. 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 O machado seria melhor. Será que a gente vai poder fazer machado? Não sei. Ai. 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 Se eu quebrar com a melancia, a melancia vai surgir o galho. Ai. Isso dá pra poder melhorar um bom tempo. Consegui. Ei. Eu já peguei seis galhos. E você, irmão? Eu peguei sete. Também peguei sete agora. Agora eu vou pegar mais galhos. Nove galhos. Vou descansar a mão. Já tá doendo. Peguei oito. Ele disse pra pegar dez, né? Nove. Ele não disse pra pegar dez galhos? Dez. 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 Só mais um. Dez. Eu vou levar mais pra... Tava aqui pro calção. Ele falou pra levar dez. Depois você pega mais. Não. Eu vou levar mais. Vai ver pra filha. Puxa. Ele também falou dez ou mais. Pegar um. Tá bom. Ai. 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 Bebê água. E a água tá gelada? Ai. Só um pouquinho. A carne é de açúcar. Antes de entregar a madeira. Agora. Antes de entregar os galhos. Eu vou comer um pouco de melancia. Eu trouxe o melancia. Eu vou guardar mesmo o melancia. Não tem mais controle. Pronto. E agora? O que eu tô? Vem logo, irmão. Ele precisa de horário. Mas a gente não precisa de horário. Pronto. E agora? Agora vocês vão fazer madeira. E depois uma crafting table. Mesmo de trabalho. Eu acho que foi aquilo que você fez. Hã? Ele tá com a esposa dele, cara. Olha lá. Vamos lá. Madeira. Ele disse que... Ele disse que ia ser o manual. Então vamos ver se talvez seja assim. Olha. Eu consegui. Eu consegui, irmão. Ele disse que o livro já ia estar aqui. Então vamos lá fazer uma crafting table. Crafting table. Deixa eu fazer só um. Eu já fiz. Bem, eu fiz uma crafting table. Ô, senhor. Pronto. Pronto. Hã? Ele tá no parto, cara. Ô, senhor. Aqui. A crafting table e a madeira. Pronto. Agora vocês vão fazer seus itens de proteção. Pá, madeira, picareta, machado. Tá. Tá. Então tá bom. Eu vou tentar fazer aqui. Vou comprar igual o que tá no livro. Sim. Aham. Tem uma espada. Machado. Deixa eu ver aqui. Picareta. Isso. Depois eu pego mais. Pronto. Pronto. Oi. Senhor, pronto. E agora? Agora vocês vão ter que fazer uma armadura de couro. Couro. Mas a gente já tem uma de ouro. É. Ah, é. Acho que é o seguinte. Então. É. Agora. Vocês vão ter que minerar. Vocês vão ter que minerar. É. Mineral. Coisa que eu sempre quis. Papai disse que pra minerar tem que ser caverna. Aqui é uma caverna. Eu acho que é uma caverna aqui. Eita. Não parece uma caverna tão grande. Eu acho que é uma caverna grande. E o problema é que como eu vou descer daqui? É, irmão. A gente vai ver. Uma caverna pra lá. Não parece uma caverna. Olha só. Eu acho que a gente vai fazer. A gente vai possível ver. A gente vai ver. A gente vai ver.